Bom dia, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Hoje tivemos uma boa participação, se eu não me engano foram sete ou oito anos. Mas até então vou gravar um videozinho rapidinho falando sobre o que nós estudamos hoje. Mandei aí no grupo quem não veio, quem não participou da aula, por gentileza, anotar no caderninho tudo aquilo. Hoje nós falamos sobre capitalismo e socialismo. A tia mandou um quadrozinho arrumadinho explicando. Capitalismo visa o lucro, capitalismo as empresas são privadas. Já no capitalismo tem concorrência, tem como se alterar os valores. Já no socialismo as empresas são estatais, todos ganham de igualdade. Não existe essa concorrência, tem que ser padronizado. Coloquei também a questão do mundo bipolar, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e União Soviética disputavam o poder mundial. Cada um queria criar algo melhor do que o outro. Mas foi uma questão de tempo. Falei um pouquinho da questão dessa Guerra Fria, que isso aí foi um período chamado de Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, porque Estados Unidos representavam o capitalismo. A União Soviética representava o socialismo. Não aprofundamos, porque se você olhar o seu livrinho, vai ter logo à frente. Falamos sobre os países periféricos e os países centrais, que os países periféricos são aqueles países que já têm uma infraestrutura, que têm uma indústria de ponta, que têm uma população que tinha, né? Que depois essa denominação não existe mais. Mas esses são os conceitos que o seu livrinho vai trazendo, que até então nós estamos fazendo um aparato histórico. E os países periféricos já são aqueles que têm baixas condições ainda, a indústria ainda está, digamos assim, gatinhando. Há uma população que ainda sofre, que não tem uma boa, que ainda sofria, né? Porque essas denominações já não existem. Que tinha más condições de saúde, uma falta de infraestrutura da educação, tá bom? Mas foi isso, participação de todos, que participar, se não me engano, foi oito ou nove. Mas eu agradeço a todos e espero quinta-feira que vem todo mundo presente. Beijos com Deus!